Aqui a gente já chega na principal casa do viajante que foi tra... O terremoto! O terremoto acontecendo! Meu Deus, meu Deus! O fogo chegou! O fogo chegou aqui! Olha a cratera vindo! Meu Deus, tá vindo do lava do chão! Faltam poucos dias pro início da temporada 8 E hoje, finalmente, depois de muito tempo Foi descoberto o verdadeiro local do viajante E aonde tá localizado o próprio rei de fogo E muitas pessoas pelo mundo já encontraram até mesmo O próprio rei de fogo ali dentro E dessa vez, o Vulcão Intenso e o Cubo Gigante Convocaram os três maiores guerreiros do mundo E também um novo guerreiro Esse guerreiro vai fazer parte do Esquadrão dos Heróis E a gente tá de volta mais uma vez, meu Deus do céu! Oi, o filho, tô dançando, tô legal Eu sou o Ambar, eu sou sensacional Calma aí, calma aí A gente tem que dar as boas-vindas pro Sam De uma maneira muito legal E pra comemorar esse novembro Novo Herói, eu quero ver todo mundo comentando Hashtag Novo Herói E se você quer fazer parte, comenta aí Hashtag Sou Herói Pra você fazer parte de todos os heróis Posso fazer a minha nova pose de herói? Faz aí, faz aí Hum, vamos ver Já vou chegar assim na partida, moleque O que é isso? É o Homem de Ferro, parceiro É a Lhama de Ferro É, literalmente Tá aprovado? Tá aprovado? Agora que faltam poucos dias pro final da temporada 7 E o início da temporada 8 Foi descoberto muitas coisas Sobre o bunker secreto Sobre o rei de fogo E também Como que vai ser a batalha final Entre rei de gelo E o rei de fogo Sério Você aí Que é a última batatinha Ranfos do pacote Se prepare Que vocês vão Surtar com a teoria Vocês vão ficar mais doido Do que o Batman Quando perde a capa Yambu Foi descoberto finalmente O que que o viajante Veio realmente fazer no Fortnite Ele não veio tentar destruir o Aristóteles só Ele veio fazer uma outra coisa Você sabe o que que é? Me conta Pelo amor de Deus Que eu não consigo dormir essa noite, mano Eu preciso saber O que ele veio fazer O que que ele veio fazer? Você vai dormir mesmo Porque já são Duas e meia da manhã Isso Também tem isso aí também, né Tem esse pequeno detalhe Ah O que? E heróis Hoje a gente vai descobrir junto Qual foi o verdadeiro objetivo do viajante Mas antes eu preciso mostrar uma coisa muito importante Cês tão vendo Aquela localização ali Tem uma montanha E aquela montanha É o próprio Rei de Fogo É uma representação do Rei de Fogo E faz muito sentido isso Porque aqui É o local mais quente do Fortnite E junto com isso Tem uma estrutura ali Tem uma montanha Com uma coroa Dois olhos Um nariz Sim, cara E uma boca que vai aparecer O negócio fez tanto sentido, mano Que a Larissinha começou a bater palma Quem é a Larissinha? É a minha hamster aqui, ó O Felipe também gostou Onde vai ser o vídeo Mais aleatório do mano E além daquela estrutura ali Tem também Uma grande rachadura Que tá aumentando Cada vez mais Se você olhar o vídeo de ontem Que postei aqui no canal intenso Tem também no canal do Ambu E do Sherb Você vai ver Que aquela rachadura Tá aumentando cada vez mais E não é só essa Tem também Essa daqui E outras espalhadas Pelo mapa inteiro do Fortnite Mas Tem uma coisa Que tá chamando a atenção De vários jogadores Você sabe o que é, Sam? Eu não sei, cara Fala pra mim Por favor Tô muito curioso pra saber Fala, fala Vamos lá Vem aqui, vem aqui Melhor do que falar Eu vou mostrar pra vocês Uma Porque aqui nesse canal A gente faz o que intenso? Aqui Mata a cobra E mostra o pau Ah, não Não Melhor do que falar É mostrar Eu vou mostrar agora Pra onde Essa estátua Estaria olhando Estaria olhando E já que essa estátua É uma representação Do Rei de Fogo Ela tá olhando Justamente pro local Aonde o próprio Rei de Fogo tá E eu tenho como Provar isso pra vocês Com alguns vazamentos Que surgiram Hoje no Fortnite E chegando aqui em cima A gente já consegue ver Uma coisa muito incrível Vem cá, rápido Rápido, rápido Heróis Essa estátua aqui Do Rei de Fogo Tá olhando pra um lugar Específico Vocês querem saber Que local é esse? E qual seria O verdadeiro esconderijo secreto Do próprio Rei de Fogo? Se você também quer saber Comenta aí Hashtag Local secreto E já coloca nos comentários também Qual é o seu time Rei de Fogo Ou Rei de Gelado Vamos ver Qual é o time Que tem mais apoiadores Porque nos últimos dias Muitas pessoas Estão indo pro caminho Do Rei de Gelo Muitas pessoas Estão indo pro caminho Errado Isso é inaceitável Sabe como que eu fico Quando alguém fala Que tá indo pro caminho Do Rei de Gelo Ficou assim Nossa Que louco Agora que você comentou Que você quer saber Aonde que tá o local secreto Galera Olha pra trás Em 3 2 1 Olha Pro exato local Aonde essa estátua Aqui do Rei de Fogo Tá olhando Não acredito O Rei de Fogo Mano O Rei de Fogo É a pessoa que vai trazer O próprio vulcão E o vulcão É exatamente Naquele local E tem um ponto específico Daquele local Que seria Aonde o Rei de Fogo Estaria Mas existe um outro local Que foi aonde o Rei de Fogo Passou pela primeira vez Pra poder pegar A sua primeira energia Que foi o primeiro estágio Do terremoto Vamos lá mostrar Aonde que é esse local Eu tenho a força Sou invencível Nota Não gravar vídeo de madrugada Com os heróis Obrigado Imagina um peixe Falando isso E pulando de azar Eu tô todo feliz Tá ligado Um peixe Pro player Olha a diferença Não Já tenho zero vitórias No solo Sabe por que você tá com zero vitórias ainda? Porque eu não uso o código Não é o intenso Uso o código Não é o intenso Na loja do Fortnite Pra você comprar As skins mais legais De todos os tempos E claro Tira uma foto E posta nas redes sociais Me marcando Que muito em breve A gente vai começar a fazer 2.800 V-Bucks Todos os dias Somente pra apoiadores Então tira uma foto Posta nas redes sociais E me marca Meu Instagram ArrobaLeonardoBecker E o meu Twitter ArrobaIntensoBR Intenso mano Nós chegamos aqui Mas tem aquele negócio Esse local É um dos locais principais Pra o final da sétima temporada Aqui Vão acontecer Muitas coisas importantes Pra finalizar essa história E uma delas Envolve O terremoto O segundo envolve Árvores caindo E o terceiro O viajante do tempo O terremoto vai acontecer É algo que não tem como escapar O terremoto tá cada dia Ficando mais intenso E ele vai evoluindo Através dos estágios Do rei do fogo Então quanto mais O rei do fogo Arranca suas algemas Mais forte vai ficando Os terremotos E mais forte vai ficando O rei do fogo E além disso Você lembra daqueles arquivos Que os hackers encontraram mano? Então Sim Um deles se chama Árvore caindo E esse local aqui E a cratera empoeirada Podem ser os principais locais Que vão acontecer Esse arquivo principal E o mais incrível disso tudo É que existe uma teoria De que quando o terremoto Começar a ficar mais intenso E as árvores começarem a cair Algo incrível Vai acontecer com os bunkers O bunker que sempre Teve ali como enfeite Que sempre teve ali Como um grande mistério Vai acontecer algo Que vai liberar O acesso dos players nele E até mesmo vazou Uma informação sobre esses bunkers Que vai fazer Todo mundo ficar de queixo caído Vocês querem descobrir O que que é isso? Lógico Quero muito Qual foi a informação que vazou? Eu tô muito curioso Se você também quer descobrir Comenta Hashtag eu quero Vamos esperar a galera comentar Eu quero Ó inclusive A gente tá nesse exato momento Em live na AnimoTV Então já clica no primeiro comentário fixado E vem aqui pra live da AnimoTV Porque você pode assistir as teorias Ao vivo E primeiro que todo mundo Ó ele era todo falando Eu quero Eu quero Eu quero Mandaram coca Obrigadão Shadow Eyes Tamo junto velho Vamos lá Vocês tão vendo que tem Algumas casas aqui em volta Tem uma casa Duas Três Quatro Grava esse número de casas Quatro casas Quatro casas Vamos começar entrando no bunker Realmente Vocês tão vendo que aqui Aqui antes era um labirinto E era simplesmente um labirinto Com plantas E nada de mais Isso Era o que todo mundo pensava Até a temporada 7 E até hoje Vamos começar entrando Primeiro Uma camada de grama Depois Uma camada de ferro Uma camada de grama Três proteções Quatro Proteções Quatro Cinco Cinco Seis Ali ó Seis proteções Mais intenso Por que Exatamente Por que que teria tanta proteção Se esse local aqui Antes de tudo Era um labirinto Porque aqui embaixo Desde o início Não era um labirinto Mas sim Um esconderijo secreto Que alguns personagens Estavam usando E a prova disso Olha isso Olha isso Exatamente isso Somente pessoas autorizadas E aonde tem esse mesmo aviso Qual o local do mapa Que tem esse mesmo aviso Letra A Prédios das torres tortas Letra B Na Laricinha Letra C No aquário do Sherby Acho que é letra C Letra C A letra C também é verdade Mas o caso aqui é outra história Exatamente em torres tortas Tem um prédio Com esse mesmo aviso E tem uma outra coisa Muito curiosa Vocês sabem Que aqui embaixo É o verdadeiro local do viajante Eu tenho como provar isso E eu vou te provar Até o final desse vídeo daqui Que aqui embaixo É o local do viajante Aqui embaixo Foi aonde o rei de fogo Veio pela primeira vez Pra pegar a sua primeira força Assim que ele saiu lá do castelo Então Antes disso Eu vou provar pra vocês Que aqui É um local de fuga E vocês querem saber O por que que esse local é de fuga Saia daqui Saída Caraca É mesmo mano Livre saída Saída E não só desse lado Pula aqui Vem aqui pela grama Se você vier desse lado também Vai ter mais uma coisa Escrito saída Mais um aviso de saída É verdade Como é que teria um aviso de saída aqui Se na verdade Tem várias proteções E não tem uma saída sequer Tudo é trancado Tudo é trancado Aqui a gente abriu agora Mas tudo em volta é trancado E eu vou provar isso pra vocês agora Aqui seria uma central Aonde teria Um dos viajantes No total São cinco viajantes E isso Ainda faz com que a teoria Dos cinco reis elementares Fique ainda mais forte Então vem aqui pra baixo Vamos cair Beleza Assim que a gente chega aqui embaixo A gente já consegue ver uma coisa Muito incrível Olha essa câmera Tem uma câmera se mexendo Por que que teria uma câmera se mexendo Em um local que tá totalmente abandonado Aí que entra Não tá abandonado Tem uma pessoa Uma pessoa específica Que seria o próprio viajante Que tá tomando conta De todo esse local E esse viajante Seria um dos últimos viajantes Que ficaram vivos E eu vou provar isso pra você agora Tem aqui A câmera Se a gente vier pra cá A gente já consegue ver Mais um ponto da história O que que vocês estão vendo aqui? Uma imagem de um velhinho Que usa óculos Tem barba e cabelo branco O que que teve Logo no primeiro dia Da temporada 7? Um trailer Onde mostra o Papai Noel Levantando a espada do infinito E aqui Tem um container Onde tem Uma imagem que faz referência A Papai Noel Sempre soube cara Sabia que era ele E vale lembrar intenso Que o ciclo do Papai Noel Não foi encerrado ainda Ficou em aberto A história do Papai Noel Nós não tivemos Uma conclusão exata Do que vai acontecer com ele Ou se até mesmo Ele pode voltar Se vai acontecer mais alguma coisa O que ele vai fazer A história do Papai Noel Na sétima temporada Ficou totalmente aberto E tá gerando várias teorias E as pessoas estão muito curiosas Sobre o que vai acontecer com ele Vem aqui embaixo Vem aqui rápido Cheguei, cheguei Tô aqui, tô aqui Olha aqui embaixo Quantos portais tem? Vamos contar Um, dois, três e quatro aqui Quatro? Quatro portais Mas por que que são quatro portais Se são cinco viajantes? Será que algo aconteceu Com algum deles, mano? Aconteceu E tem prova De que houve uma traição Aqui tem o último portal E se vocês se lembram bem Esse portal aqui Foi o primeiro que apareceu Na temporada 7 E esse portal sumia Agora se você usar o portal Ele não some mais O que mostra a teoria De que o Rei de Fogo Passou por aqui E ainda tem mais um ponto Esse portal Pode ter sido o mesmo portal Que o viajante Que foi traído Usou pra fugir daqui E é por isso que tem uma placa Ali em cima De saída Porque esse local Era usado pelo próprio viajante Como uma rota de fuga E foi usado também Pelo próprio Rei de Fogo E já que ele pegou O poder do Cubo Gigante Que tava no outro bunker E trouxe aqui pra dentro E passou por esse portal Esse portal Agora virou um portal definitivo Deixa eu fechar a porta Que eu abri Aqui a gente já chega Na principal casa Do viajante Que foi traído O terremoto O terremoto acontecendo Meu Deus E intensos Agora a gente acabou de descobrir Que você pode sim Ver o evento do terremoto Ao vivo No modo parquinho Então Se você não sabia disso Já deixa seu like aqui embaixo Porque se esse vídeo daqui Bater 20 mil likes Eu posso fazer um vídeo exclusivo Mostrando pra vocês O passo a passo De como que você Pode ver o terremoto Ao vivo também E também Se a gente bater 20 mil likes Nesse vídeo Nós quatro Os heróis Vamos fazer um vídeo exclusivo Mostrando pra vocês Com provas reais Como que vai ser O verdadeiro final Da temporada 7 E também Como que vai ser A batalha final Entre Rei Gelado E Rei de Fogo Então já aperta no like E comenta aqui embaixo Qual é o seu lado Rei de Fogo Ou Rei Gelado E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag Bitcoito Que eu vou saber Que você viu o vídeo até aqui Vou te dar um coração E eu vou te responder Nos comentários E lembrando Que se esse vídeo aqui Bater 20 mil likes A gente vai fazer A continuação De toda essa teoria Mostrando com provas reais Como que vai ser O evento final A batalha Entre Rei de Fogo E o Rei de Gelo E eu espero você No próximo vídeo Aqui do Canal Intenso Com as maiores teorias De todos os tempos E claro Não esquece de se inscrever No canal Do Sam Do Sherb E do Ambo E comenta muito Hashtag Vulcão Intenso No vídeo dele Deles Sou no Verai Concordo Tomate um novo herói Tomate um novo herói Tchau Até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau